Hong Kong! Rights for freedom! Os manifestantes pró-democracia de Hong Kong não desistem. Centenas de funcionários de escritórios se concentraram nesta sexta-feira na hora do almoço em várias áreas da cidade. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, reconheceu o descontentamento da população durante uma visita à Tailândia, mas se recusou a atender às demandas dos manifestantes. Apesar da agitação social, gostaria de garantir aos nossos amigos tailandeses que os fundamentos de Hong Kong, segundo o princípio de um sistema dois países, nosso Estado de Direito e um Judiciário Independente permanecem fortes. Estamos ouvindo nosso povo com o objetivo de resolver, através do diálogo, alguns problemas profundamente enraizados. Estou convencida de que Hong Kong pode avançar como sempre fez. Diferentes grupos online que coordenam o movimento de protesto convocaram a população a participar de uma grande concentração no domingo e uma greve na segunda-feira para atrapalhar o transporte público. Pequim e o executivo local se recusaram a fazer concessões, apesar da vitória esmagadora dos opositores nas eleições locais da semana passada. Após quase seis meses de protestos, os eleitores deram um golpe no governo local, que até então alegava ter o apoio de uma maioria silenciosa. O que é a a ação? Tchau, tchau.